Vamos de informação ao vivo, uma mulher de 30 anos, grávida, morreu após ser atropelada por um carro no último sábado lá em Picos. Mais um registro, né, de acidente. Uma câmera de segurança capturou o exato momento desse acidente, é chocante. Quem conta os detalhes pra gente é o nosso correspondente lá de Picos, o Danilo Eliezer, ao vivo aqui com a gente dentro do Balanço Geral Manhã. Ô Danilo, que triste fato, desde sábado você atualiza essa informação pro nosso portal e agora traz ela aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Realmente é um vídeo muito forte, você tem as informações, é com você. Bom dia novamente, Três. Pois é, infelizmente no final de semana a gente teve esse ocorrido aqui no município que acabou chocando todos os moradores locais. Um acidente foi registrado na BR-316, chegando ali no bairro DNR, onde três veículos estiveram envolvidos. O primeiro veículo, o modelo Toyota, ele acabou colidindo contra outros dois veículos, uma motocicleta e um outro carro, ocasionando a morte dessa mulher, né, identificada como Gerlândia Maria de Lima, de 30 anos. Pelas imagens da câmera de segurança de um estabelecimento local, foi possível notar que Gerlândia vinha na motocicleta, ainda olhou pra trás pra verificar, deu pra perceber que ela percebeu a vinda de algo, mas devido a alta velocidade do veículo, do carro, acabou que ela não conseguiu ter uma reação imediata ali no momento, e acabou ocorrendo essa colisão. Gerlândia ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU, foi levada pra o Hospital Regional Justino Luz, que é o hospital regional daqui de Picos, mas veio a falecer poucas horas depois. O bebê ainda passou por uma cirurgia, né, de parto, pra retirada do bebê, mas o bebê também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito alguns minutos depois. Então, assim, é um caso muito chocante, o homem do carro, ele está com suspeito de alcoolismo, mas ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia, acabou sendo preso em flagrante por não colaborar com o trabalho da polícia. Então, a gente continua averiguando as informações, a gente vai analisar aí a situação desse homem, o que foi que aconteceu com esse homem após o ocorrido, porque infelizmente é uma situação muito triste, ele vinha em alta velocidade, não teve como o pessoal da motocicleta ter uma reação e acabou ocorrendo tudo isso. Então, a gente vai continuar analisando as informações e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá bom? Tá aí, Danilo, muito obrigada pelos detalhes, que triste, né, gente? É uma grávida que teve a vida ceifada, tanto ela como a do bebezinho, por conta de uma imprudência no trânsito, há indícios de que ele estava aí alcoolizado, que triste, né, são duas vidas aí, é uma família inultada, mais de uma família inultada, que triste, mais esse registro de acidente aqui dentro do Balanço Geral Manhã.